Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal pra vocês. No vídeo de hoje, vamos estar aprendendo a fazer esse linda porta-papel higiênico com apenas dois lugares, tá bom? Então, eu vou ensinar o passo dele aqui pra vocês, espero muito que vocês gostem. Já tem as outras partes disponíveis desse jogo de banheiro aqui no canal, que é o tapete da pia, o tapete da tampa do vaso e a cabeça da nossa coruja, que é a principal de todos, pra fazer esses outros tapetinhos da tapete da pia, tapete da tampa do vaso também, vão precisar dessa cabeça, que é o primeiro passo a passo que eu fiz aqui no canal, tá bom? E agora, vamos fazer então o passo a passo desse porta-papel higiênico, que eu fiz ele em dois vídeos, dividi em dois vídeos. O primeiro vídeo, eu fiz a basezinha de trás e a basezinha da frente. E no segundo vídeo, a gente vai fazer a cabecinha, que é igual a cabeça dos outros tapetinhos, só que ela em tamanho menor, então muda os pontos, né? Só diminui, mas é o mesmo passo a passo também, tá bom? Então, é isso, pessoal, espero muito que vocês gostem. Se você gostar, clica em gostei. Se for novo aqui no canal, não sai aqui sem se inscrever, tá bom? Então, é isso, continue acompanhando aí. Também aqui embaixo, não era esquecendo o vídeo, vou estar deixando o link de todos os outros vídeos desse jogo de banheiro pra você ir lá conferir e fazer seu jogo aqui também, tá bom? E se você quiser apoiar esse canal, aqui embaixo também vou estar deixando pra vocês o meu, a minha chave pix, tá bom? Então, é isso, pessoal, vamos para o passo a passo. Deito aqui, ó, eu vou fazer um círculo mágico, tá? Pra quem tem a argola de acrílico, utiliza a argola de acrílico. Como eu não tenho a argola de acrílico, eu vou mostrar pra vocês uma técnica que pode ser utilizada. Então, como eu não tenho a argola de acrílico, eu vou fazer aqui, ó, uma, duas vezes, ó, ficou tipo um espacinho bem legal, tá? Passa o dedo pra lá, vem aqui, ó, é que nem um círculo mágico, tá bom? Vou passar aquele fio de lá pra cá, ó, fazendo um ponto, tipo um ponto baixo, tá? Dou a laçada, venho, trabalho um ponto baixo. Dou a laçada, trabalho um ponto baixo. Dou a laçada, um ponto baixo. E assim eu vou fazendo por toda a extensão aqui, tá? Eu não vou contar quantos pontos baixos eu vou fazer, apenas eu vou fazendo até cobrir toda aqui a nossa argolinha improvisada, ó, tá? Pra quem não tem a argola de acrílico, também dá pra eu te fazer assim, né? No meu caso aqui eu não tenho, então, vamos improvisar. É só fazendo pontos baixos até completar todo esse círculo aqui de pontos baixos, ó. É muito simples. Tá? Simples, simples, simples. Olha como que ficou. Eu gosto de deixar bem consistente, então, vou puxar um pouquinho mais, fazer um pontinho a mais. Ó. Tá? Ficando assim, agora eu venho bem aqui no iniciozinho e faço um ponto baixíssimo. Finalizei aqui nossa argola. Agora eu vou pegar esse fiozinho aqui que era do nosso círculo mágico e vou cortar ele, porque a gente já veio arrematando ele por alguns fios, tá? Então, ficou assim, ó, nossa argolinha improvisada. Agora aqui, pessoal, ó, a gente finalizou com um ponto baixíssimo. A gente vai vir no próximo ponto baixo pegando apenas a alcinha aqui, ó, da frente. A alcinha lá de trás a gente vai deixar pra trabalhar depois a redezinha do nosso porta-papel higiênico, né? Então, aqui na frente eu vou subir aqui, ó, tá? Faço um ponto baixíssimo, vou subir aqui três correntinhas. Uma, duas, três. Dou laçada, venho no mesmo lugar onde eu saí com essas três correntinhas, que é a correntinha aqui da frente, né? E vou trabalhar mais dois pontos altos. Tá? Ficando assim. Trabalho duas correntinhas e no mesmo espaço mais três pontos altos. Então, aqui, a gente vai tá trabalhando um leque. Ó, deixa eu mostrar pra vocês. Dois, três. Fiz um leque de três pontos altos, duas correntes e três pontos altos, certo? Vou fazer aqui uma sequência de quatro correntinhas. Uma, duas, três, quatro. Dou a laçada, vou pular. Uma, duas, três, venho na quarta, no quarto ponto baixo, pegando só a alcinha aqui da frente, a de lá de trás. A gente vai deixar sem fazer. E vou fazer aqui um leque de três pontos altos. Um, dois, três. Duas correntes e mais três pontos altos. Um. Dois. Três. Ficando assim. Tá? Então, feito aqui assim. Agora, eu vou subir aqui uma, duas, três correntinhas. Viro o meu trabalho, dou a laçada, venho dentro do leque e vou trabalhar um leque. Então, vou trabalhar aqui três pontos altos. Um. Dois. Dois. Três. Duas correntinhas e mais três pontos altos. Dois. 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 Três. Tá? Feito isso. Agora, eu vou fazer aqui dentro desse espacinho de quatro correntinhas. Eu vou fazer um total de seis pontos altos. Vamos lá. Um. Dois. Três. Três. Quatro. Cinco. Seis. Seis pontos altos. Venho dentro desse leque e vou trabalhar outro leque. Então, vamos lá. Um. Dois pontos altos. Três. Dois. Dois correntes e mais três pontos altos. Um. Dois. Três. Ficando assim. Subo aqui. Uma, duas, três correntes. Viro o meu trabalho. Dou a laçada e faço outro leque dentro deste leque. Dois. Três. Duas correntinhas e mais três pontos altos. Ficando aqui, então, com um leque. Dou a laçada, venho no primeiro ponto alto desses seis que eu fiz e vou fazer aqui um aumento. Então, vou fazer dois pontos altos juntos. Então, fiz aqui meu aumento. E agora, eu vou trabalhar um ponto alto pra cada ponto que eu tenho na minha base, tá? E quando eu chegar no último ponto aqui desses seis, eu trabalho um aumento novamente. Então, ó, fiz aqui. Cheguei no último, vou trabalhar aqui um aumento. Fiz aqui, então, um aumento. Agora, eu dou a laçada, venho dentro do leque e vou trabalhar um leque. Um. Dois. Três pontos altos, duas correntes e mais três pontos altos. Ficando assim. Faço uma, duas, três correntes. Viro o meu trabalho. Dentro do leque, eu vou trabalhar um leque. Um, dois, três. Um, duas correntes, né? Dou a laçada, volto e trabalho três pontos altos. Dois. Um, dois, três. Um, dois, três. Então, feito aqui o meu leque, agora, eu dou a laçada, venho em cima desse primeiro ponto alto aqui e vou trabalhar um ponto alto. Uma corrente e no mesmo ponto alto, outro ponto alto. Então, agora a gente fez um aumento separado por uma correntinha de separação. Dou, faço uma correntinha, venho no próximo ponto alto, um ponto alto. Uma correntinha, no próximo ponto alto, um ponto alto. Uma corrente, no próximo ponto alto, um ponto alto. Uma corrente, no próximo ponto alto, um ponto alto. Uma corrente, próximo ponto alto, um ponto alto. Uma corrente, no próximo ponto alto, um ponto alto. Uma corrente e no próximo ponto alto, que é o último aqui, a gente vai fazer a mesma coisa. Vamos fazer um ponto alto, uma corrente e no mesmo ponto alto, um outro ponto alto. Então, a gente teve no início e no final um aumento separado por uma correntinha e um ponto alto pra cada ponto separado por uma corrente aqui também, ó. Dou a laçada, venho dentro do leque e trabalho um leque. Então, trabalho um leque. E duas correntes, né? Três pontos altos, duas correntes e mais três pontos altos. Subo uma, duas, três correntes, viro meu trabalho, faço leque dentro do leque. Um, dois, três, duas correntes e mais três pontos altos. Ó, leque sobre leque. Agora, eu vou fazer uma sequência de três correntes. Venho nesse primeiro espacinho aqui de uma correntinha desses dois pontos altos e trabalho um ponto baixo. Um, dois, três correntes e um ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas, venho naquele espacinho de uma corrente, um ponto baixo. Uma, duas, três correntes, venho no espacinho, um ponto baixo. Uma, duas, três correntes, venho no espacinho, um ponto baixo. Uma, duas, três correntes, venho no espacinho, um ponto baixo. Uma, duas, três correntes, vem no espacinho, um ponto baixo. Uma, duas, três correntes, vem no espacinho, um ponto baixo. Uma, duas, três correntes, vem dentro do espacinho de uma corrente, um ponto baixo. Uma, duas, três correntes, agora eu venho dentro do leque e vou trabalhar leque, tá? Então, a gente vai fazer essa sequência agora. Pra quem acompanhou as outras peças e fez o corpinho da coruja, vai saber que a partir de agora a gente só vai e volta, vai e volta, vai e volta. E vai diminuindo essas argolinhas que a gente fez de três correntinhas, tá bom? Mas se caso você ainda não viu esses vídeos que eu já postei e tá disponível aqui no canal, eu vou tá deixando também aqui embaixo na descrição pra vocês, eu vou mostrar pra vocês qual é a sequência. Então, aqui, ó, eu fiz o leque, fiz três correntinhas, duas, três pontos altos, né, duas correntes novamente. Aqui eu trabalho leque sobre leque sempre, tá? Então, nas ida e vinda sempre vai ser leque sobre leque. Tá ficando assim. Agora, eu trabalho três correntinhas sempre. Vem aqui, ó, não aqui onde eu fiz essas três correntinhas, eu venho na alcinha, aqui onde eu fiz essas três correntinhas que ficou, tipo, essa argolinha, é aqui que eu vou prender com ponto baixo, tá? Faço três correntes, ponto baixo. Três correntes, ponto baixo. Três correntes, ponto baixo. E assim eu vou fazendo até chegar na última argolinha, tá bom? Ó, uma, duas, três correntes, ponto baixo. 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 Faço uma, duas, três correntes e venho aqui dentro do leque e vou trabalhar leque, tá? Deixa eu só mostrar pra vocês, ó. Duas, três pontos altos, duas correntes e mais três pontos altos. Tá? Ó, deixa eu mostrar pra vocês qual é a sequência que eu quero que vocês façam, ó. Na carreira anterior a gente tinha uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete argolinhas. Na carreira de cima, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, não. Na carreira de baixo, deixa eu ver bem certinho. Uma, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Oito argolinhas, achei na carreira de baixo. E na de cima, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, tá bom? Então, vai diminuindo agora, a gente vai e volta, vai e volta e vai diminuindo uma carreirinha. Até a gente ficar com apenas uma argolinha dessas aqui, tá bom? Então, vou fazer o meu aqui pra o vídeo não ficar muito extenso e já retorno mostrando pra vocês. Bom, pessoal, então, já fiz aqui, ó, toda a basezinha, né, do nosso, da nossa corujinha. E fiz aqui, ó, fiz todas as linhas voltinhas, fiquei apenas com uma alcinha aqui, tá bom? Então, feito aqui, ó, já minhas três correntinhas e o meu leque sobre o leque, vou fazer uma, duas, três correntes, vou vir aqui, ó, nesse último argolinha e vou prender com um ponto baixo. Faço uma, duas, três correntinhas, venho em cima desse leque e vou trabalhar um leque. Tá? Então, sempre vai ser leque sobre leque. Agora, eu vou subir três correntes, uma, duas, três, vou virar meu trabalho, tá bom? Se você quer fazer um porta-papel higiênico com apenas um rolinho de papel, você já pode finalizar aqui, tá bom? Então, você vai fazer aqui, ó, três pontos altos aqui dentro e três pontos altos aqui dentro, juntando, vai formar um leque. Finaliza a peça por aqui mesmo. Mas, como eu vou fazer um porta-papel higiênico com dois rolos de papel, então, eu vou seguir fazendo aqui junto com vocês. Aqui vocês, essa sequência que eu vou fazer com vocês, vocês podem fazer pra três, quatro, papel higiênico, a quantidade que você querer aí, tá bom? Então, dou a laçada, venho aqui e faço, ó, três pontos altos, vou formar o meu leque normal. Três pontos altos, dois, três, três pontos altos, tá? Agora, aqui, não sei se vocês lembram lá no início que a gente fez três pontos altos, um leque, quatro correntinhas e um leque. E assim, a gente foi formando essa parte aqui, né? Então, aqui é a mesma coisa, ó, fiz um leque, vou fazer uma, duas, três, quatro correntes, vou vir em cima desse outro leque aqui e vou trabalhar um leque também. Então, agora, a gente tá repetindo o que a gente iniciou lá no início, entendeu? Então, agora, é muito simples, é só voltar no vídeo aí que você vai conseguir fazer essa outra parte com, voltando, né, no vídeo e fazendo a mesma sequência, tá? Então, eu viro aqui, ó, leque sobre leque, vou trabalhar aqui, então, agora. Duas correntes, três pontos altos. Então, eu formei aqui, leque sobre leque, né? Agora, aqui, onde eu tenho essas quatro correntes, eu vou trabalhar seis pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Dou a laçada, venho dentro do leque e trabalho o leque. Ficando assim, olha, pessoal, é a mesma sequência que aqui, ó, o leque, seis pontos altos e o leque, o leque, seis pontos altos e o leque. Agora, na próxima carreira, eu vou trabalhar leque sobre leque, depois eu vou fazer no primeiro ponto um aumento, depois um ponto pra cada ponto e no último um aumento. Na próxima carreira, um aumento separado por uma correntinha, depois um ponto alto pra cada ponto separados por uma correntinha, né? E sempre leque sobre leque. Depois, eu já iniciei a parte aqui, ó, das correntinhas, né, com as argolinhas e eu volto aqui, ó, quando sobrar apenas uma argolinha com vocês, tá bom? Essa parte eu não vou mostrar pra vocês, é só vocês voltar no vídeo, ou olhar aqui mesmo na sua peça, ó, olha já a partir daqui, ó, quando eu tenho leque, seis correntinhas, seis pontos altos e o leque, tá bom? Então, a partir dessa parte aqui, é só vocês seguirem no mesmo passo a passo até chegar aqui nessa última argolinha aqui, tá bom? Então, eu vou adiantar meu vídeo e já retorno. Então, pessoal, fiz aqui, ó, toda a minha basezinha, ó, cheguei aqui no final, ó, que nem aqui, tá? Então, chegando aqui no final, a gente fez, ó, as três correntinhas, prendeu na última argolinha, três correntinhas e o leque. Agora aqui, eu já virei, fiz as três correntinhas, o leque, e agora, sem corrente, sem nada, eu vou vir direto nesse leque e vou fazer outro leque aqui dentro. Tá? Então, aqui vai ser a finalização do nosso corpinho base aqui da frente, tá? Então, vou fazer aqui ponto baixo, ó, faço uma correntinha e posso cortar meu fio, tá? Depois, eu arremato bem esse fio aqui e ficou assim, ó, nossa basezinha está praticamente finalizada, ó, deixa eu mostrar pra vocês, tá? Agora, eu vou virar aqui pro lado avesso, vou vir aqui onde eu deixei aqueles, aquelas argolinhas aqui, ó, né? Eu vou vir na primeira argolinha, então, pessoal, vou fazer aqui, ó, a laçadinha inicial, tá bom? E vou vir aqui onde eu deixei aquelas correntinhas, ó, vocês lembram? Aqui eu prendi, então, aqui sobrou a argolinha. Então, aqui eu vou fazer um total, ó, um ponto baixo, duas correntes, dou a laçada e vou vir aqui e vou fazer dois pontos altos e mais três, ó. Então, fiz aqui, ó, três pontos altos, trabalho duas correntinhas e no mesmo espaço, trabalho três pontos altos. Então, aqui a gente praticamente faz um leque, tá bom? Feito isso, ó, vou vir nesses três, três, deixa eu ver, é, nesses três pontos altos, três argolinhas que eu tenho ainda e vou fazer um ponto alto pra cada argolinha. Mas antes disso, eu vou fazer uma correntinha, ó, trabalho uma corrente, um ponto alto, uma corrente, um ponto alto, essas argolinhas, um ponto alto, uma corrente, né? E um ponto alto. E aqui, onde a gente deixou aquela argolinha pro lado de trás, ó, uma correntinha, aqui onde a gente deixou aquela argolinha pro lado de trás, aqui, vocês vão conseguir ver por causa do preto, né? Mas é aqui, ó, bem aqui onde ficou aquela argolinha sobrando, eu vou fazer um leque também. Então, vai ficar assim, ó. Dois, três, duas correntes e mais três pontos altos. Ficando assim. Tá? Ficando assim, certo? Feito isso, Agora, eu vou virar, né, vou virar aqui, vou caminhar com pontos baixíssimo até chegar no meio aqui do nosso leque. Chegando aqui, trabalho uma, duas, três, três correntes, ó. E dentro aqui, eu vou trabalhar três pontos altos. No caso, são três com as três correntinhas. Faço uma corrente, venho em cima daquele primeiro ponto alto que eu fiz aqui, o sozinho, trabalho um ponto alto. Uma corrente. Em cima do próximo ponto alto, um ponto alto, uma corrente. Em cima do próximo ponto alto, um ponto alto, uma corrente. Em cima aqui, onde eu tenho um leque, dentro aqui, eu vou trabalhar três pontos altos. Um, Dois Três Ficando assim, ó. Tá ficando esquisito? Tá, mas é assim mesmo, pessoal. Depois vai se ajeitar, tá bom? Ó. Agora, eu vou fazer carreiras de repetitivas, ó. Subo três correntes, viro. Vou fazer aqui ponto alto sobre ponto alto. Então, tenho três pontos altos, vou trabalhar três pontos altos. Uma corrente. Em cima do ponto alto, um ponto alto, uma corrente. Em cima do ponto alto, um ponto alto, uma corrente. Em cima do ponto alto, um ponto alto, uma corrente. E aqui, onde eu tenho os três pontos altos, vou trabalhar três pontos altos. Dois E três. Ficando assim. Então, agora, eu vou fazer carreiras de ida e voltas apenas. Onde eu tenho ponto alto, ponto alto. Onde eu tenho uma correntinha, uma correntinha. Onde eu tenho ponto alto, ponto alto, tá bom? Eu vou ver quantas carreiras eu vou fazer no total aqui, e já volto mostrando pra vocês. Então, pessoal, eu vou fazendo dessa forma aqui, ó. Tá? Até a gente ter um total de vinte e quatro carreiras, tá bom? Então, aqui já tem uma, duas, três. Vou fazer mais vinte e umas carreiras e volto com vocês. Exatamente igual a essa aqui, tá bom? Então, pessoal, fiz aqui, ó. Minhas vinte e quatro carreirinhas, tá bom? Eu comecei de início assim, ó. Fazendo três pontos altos e correntinha... E pontos altos separados por correntinhas. Depois, eu fui só, continuei com os três pontos altos, só que coloquei uma correntinha de separação entre cada uma, tá? Só pra nossa redezinha ficar assim, ó, mais abertinha. Mas você pode seguir a sequência, como eu falei pra vocês, que não vai ter problema nenhum também, tá? A princípio, eu quis dar uma continuada... Quis fazer assim, né? Vocês podem fazer como eu expliquei. Então, fiz as minhas vinte e quatro carreiras. Agora, vou vir aqui, ó. Bem aqui onde eu tenho aqueles dois lequezinhos aqui na ponta. Vou subir aqui, ó. Uma, duas, três correntinhas. Vou vir aqui, ó. No primeiro ponto alto desse leque e vou fazer aqui um ponto baixo, certo? Prendendo aqui. Faço uma corrente e volto aqui, ó. Aqui nesse segundo ponto alto aqui e faço um ponto alto. Uma corrente. Agora, eu venho no meio do leque, ó. Não vou vir no segundo ponto alto e não no terceiro. Eu venho no meio do leque e trabalho um ponto baixo. Uma corrente. Venho aqui nesse terceiro ponto alto aqui da base, né? Trabalho um ponto alto. Venho no primeiro ponto alto aqui, ó, do leque, tá? Trabalho um ponto baixo. Uma corrente. Dou a laçada. Venho nesse próximo ponto alto daqui. Faço um ponto alto aqui, faço um ponto alto, uma corrente, tá? E agora, eu dou a laçada. Venho no primeiro ponto alto aqui desse leque ainda, tá bom? E trabalho um ponto, um ponto alto, não. Eu trabalho um ponto baixo. Uma corrente, venho aqui, nesse ponto alto aqui, e trabalho um ponto alto, ficando assim, tá? Aqui, pessoal, não tem onde você vai prender certinho e tudo mais, tá bom? Aqui, a gente vai fazendo, prendendo que fique retinho assim, tá bom? Eu tô olhando a olho agora aqui, e tô fazendo isso junto com vocês, tá? Então, eu fiz o ponto alto. Uma correntinha. Vou vir aqui agora no primeiro ponto alto aqui do leque, trabalho um ponto baixo. Dou a laçada. Venho aqui no primeiro ponto alto do outro lado, um ponto alto. Uma corrente. Venho aqui no primeiro ponto alto do leque. Tá? Não existe uma regra, como eu falei pra vocês, não existe regra de onde a gente precisa pôr, tá? Uma corrente. Venho qualquer um dos pontinhos aqui, um ponto baixo. Dou a laçada. Um ponto alto. Importante, ó, uma correntinha. Importante é ficar preso, só isso. Dou a laçada, dou a laçada não, venho nesse último ponto alto aqui. Um ponto baixo, e no último ponto alto desse lado, um ponto alto. Ficando assim. Dou a laçada, e vou cortar aqui o meu fio. Tá? Depois eu arremato, e a partezinha de trás da nossa peça ficou assim, tá? O certo, pessoal, eu falei pra vocês ir fazendo assim, né? Mas o certo é fazer que nem eu fiz aqui, que eu acho que ficou mais abertinho, melhor, né? Mas, eu não vou desmanchar minha peça, porque não vai dificultar, né, não vai atrapalhar em nada aquela parte ali, tá? Não vai ter problema. E assim ficou, então, a basezinha aqui da nossa corujinha, certo? Agora, pessoal, eu vou mostrar como a gente vai fazer o nosso biquinho, tá? Então, eu vou pegar aqui, eu vou fazer a laçadinha inicial. Vou vir aqui, ó, do lado direito da nossa peça, né? Deixa eu ver se consigo mostrar pra vocês. Ó, do lado direito aqui da nossa peça, eu vou vir no primeiro intervalinho que eu tenho. Na verdade, acho que vamos fazer assim, ó, vou vir no primeiro ponto baixo aqui do outro lado, vou inserir a agulha e vou fazer um ponto baixo. Então, eu vou trabalhar pontos baixos aqui por todo esse círculo, né, que a gente fez de ponto baixo, que é a nossa argolinha, onde a gente vai pendurar o nosso porta-papel higiênico, tá? Ó, vamos revestindo aqui na cor azul. Vamos contornando, né? Então, eu vou contornando aqui. Vamos contornando. Ficando assim. Agora, eu vou dar a laçada, vou vir direto aqui, ó, nesse primeiro argolinho que a gente tem, que é as três correntinhas que a gente fez, ó, pra virar. Vou vir aqui nesse primeiro e vou fazer um ponto baixo, um ponto baixo não, um ponto alto. Faço um ponto alto, três correntinhas, faço um ponto picô. Dou a laçada, um ponto alto, três correntinhas, volto, pego as duas alcinhas, um ponto picô. Um ponto alto. Faço três correntinhas, venho aqui e trabalho um ponto picô. Faço um ponto alto, três correntinhas e trabalho um ponto picô. Então, fiz aqui um, dois, três, quatro picôs. Dou a laçada, venho aqui, faço um ponto alto, tá? Um ponto alto, dou a laçada e acho que eu venho direto. Deixa eu ver como que fica, se eu for direto. Acho que se eu for direto não vai ficar legal. Então, faço um ponto alto, venho aqui, ó, nesse ponto alto aqui que é o, ó, que temos, ou vemos aqui, ó, acho que é melhor aqui, ó. Faço um ponto alto, um ponto baixo bem aqui no meinho, ó, onde a gente tem esses meinhos aqui, acho que é melhor. Dou a laçada, venho aqui dentro e vou repetir. Então, aqui eu vou trabalhar um ponto alto, três correntinhas e faço um ponto picô. Um ponto alto, três correntes, um ponto picô. Um ponto alto, três correntes e um ponto picô. Dou a laçada, venho aqui e faço um ponto alto. Fiquei, então, com, ó, uma, duas, três, quatro pontos picô e cinco pontos altos, certo? Vem aqui no meio, ó, antes da argolinha aqui, a gente vem e trabalha bem aqui no meiozinho e faremos um ponto baixo. Dou a laçada e vou seguir fazendo, tá? Então, vou seguir fazendo essa sequência, ó, biquinho de acabamento, até a gente chegar... A gente vai seguindo essa sequência, tá bom? Até a gente chegar aqui no final. Quando chegar aqui no final, eu volto com vocês. Bom, pessoal, fiz todo, então, aqui a minha basezinha, ó, tá? Aqui ficou um em cima do outro, mas não tem problema nenhum, tá bom? Fiz toda essa partezinha, cheguei aqui no final, ó, fiz aqui na última argolinha que eu tinha aqui de três correntinhas e prendi bem no meio do nosso leque aqui que a gente tinha na nossa base. Agora, eu vou ver... Deixa eu ver o que eu vou fazer agora. Ó, aqui é a parte do final, né, do nosso trabalho. Então, aqui, eu vou... Deixa eu ver se eu consigo fazer aqui. Acho que eu vou... Não, aqui não vai dar, vai ficar muito esquisito. Então, vou fazer uma correntinha, faço um ponto baixo. Uma corrente, vou vindo, meio que pulando, até a gente chegar aqui, ó, ao meio do leque. Um ponto baixo, tá? Só pra esse finalzinho que ficar mais quadradinho. E agora aqui, ó, onde eu tenho essa argolinha, eu vou trabalhar o biquinho, né? Então, faço aqui, ó, um ponto alto. Um ponto alto. Três correntinhas. Ponto picô. Um ponto alto. Três correntes. Um ponto picô. Um ponto alto. Três correntes. Ponto picô. Um ponto alto. Três correntes. Ponto picô. Fiquei aqui com quatro picôs, né? Cinco pontos altos. Dou a laçada, faço um ponto alto. Venho aqui, ó, no meinho, que nem a gente tava fazendo do outro lado. Faço um ponto baixo. E assim, eu vou seguir fazendo até a gente chegar aqui em cima novamente, tá bom? Então, ele vai ficar assim, ó. A parte aqui de baixo vai ficar assim, meio que retinho aqui. E com os biquinhos de acabamento nas laterais, tá bom? Vou fazer toda a minha voltinha até chegar aqui, tá bom? O resultado final ficou assim, ó. Eu já fiz todas as voltinhas, né? Ó, deixa eu ver se consigo mostrar pra vocês assim melhor, né? Já fiz toda a voltinha. Deixa eu ver se consigo... Aqui, ó. Já fiz toda a voltinha. Falta arrematar esses fios ainda aqui. Mas logo eu arremato eles, ó. Ficou assim. Aqui, ó, nesse... Aqui ficou, tipo, meio que transpassadinho assim, ó. Mas não tem problema nenhum, tá bom? Então, ficou assim. Espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, clique em gostei. Se for novo aqui no canal, não sai aqui sem se inscrever, tá bom? Então, a segunda parte aqui do nosso porte-papé higiênico eu vou fazer em outro vídeo. Porque esse vídeo ficou muito extenso, tá bom? Então, é isso, pessoal. Um grande abraço a todos. Seguem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.